VIRGEMARIA Nossa Senhora, a mais brilhante que o Sol! É com alegria que hoje vamos falar da Virgem Maria, escreveu alguém com entusiasmo, Deus, que por todos os títulos nos quer obrigar a ter um amor grande a Sua Mãe, ornou-a de tantas perfeições, de tantos dotes, de tanta formosura, que não só move, mas quase arrebata o coração humano ao amor. Por isso lhe dizia o Divino Esposo, isto é, o Espírito Santo, Toda és formosa, esposa minha, e em ti não há mancha de pecado. Ah! Teus olhos não viram nem o pensamento humano chegou a imaginar a formosa e admirável perfeição desta primorosa obra do poder de Deus. Nada-se que uma serva de Deus viu, numa certa ocasião, uma alma de um grande pecador que se salvara, e era tal a refugência, tanta a beleza com que Ele esplendecia, que se persuadiu ser algum dos primeiros santos da Corte do Céu. Meus irmãos, e que formosura será a daquela perfeitíssima alma de Maria, Maria Virgem, que nunca teve nem a mais leve sombra de menor mancha? Como deve ser bela Nossa Senhora! Um dia lá a veremos no Céu! Se assim brilhava a joia, isto é, o pecador convertido, que apenas se tinha desenterrado de todo o lodo, que luzes serão as daquela preciosíssima pedra, sempre cheia de resplendores da graça daquela Senhora, que dentro de si teve todo o sol de justiça? Meus irmãos, perante tanta beleza, sentimos os pequeninos. Mesmo mais pequenina, se sentia Nossa Senhora e exclamava, O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque posto os olhos na humildade da sua serva. Queria ela dizer, tudo quanto tenho de maravilhoso, não é pelos meus méritos, mas só pelo poder do Senhor. Foi a vontade divina que assim quis, para eu ser a digna Mãe do Filho de Deus. Para que a nossa devoção a Maria seja bem fundamentada, é necessário que conheçamos primeiro a doutrina da Igreja acerca da Virgem Maria. Por isso, comecemos por conhecer primeiro. Quais são as principais maravilhas de Nossa Senhora? É bela esta pergunta. Ela foi concebida sem pecado original. É a primeira maravilha. Há pessoas que confundem a Conceição Imaculada de Maria com a pureza de Maria. Estes são dois privilegios, porém distintos. Nós falamos em vez da Conceição Imaculada de Maria, quer dizer, todo o homem nasce com o pecado original. Mas Maria foi preservada deste pecado, isto é, ela não foi escrava do demônio nem por um só momento, quando foi concebida no céu da sua Mãe Santa Ana. De facto, quando o arcanjo São Gabriel apareceu a Maria, disse-lhe, Ave ou cheia de graça. Cheia, isto é, em ti não há lugar para o pecado. É, em ti não há lugar para o pecado. Podemos dizer que o povo cristão sempre acreditou nesta verdade, mas o povo português acreditou de uma maneira particular, pois, como sabemos, chegou a exigir dos professores da Universidade de Coimbra que jurassem de defender sempre a fé na Conceição Imaculada de Maria. Esta é uma das grandes glórias de Portugal. Por isso, ele justamente canta, tu és a glória do nosso povo. De facto, Maria é a padroeira principal de Portugal. Em 1854, o Papa Pio IX declarou esta verdade como dogma de fé. E no ano de 1858, quatro anos depois, Nossa Senhora, Ela mesma, aparecendo em Lourdes, afirmou, Eu sou a Imaculada Conceição. Que formura, que formuzura digo, que beleza devia ter a Alma de Maria já naquele primeiro instante da sua Conceição Imaculada. Glória à Santíssima Trindade! Meditemos agora na segunda maravilha de Nossa Senhora, a Maternidade Divina de Maria. Escreve São Luís Grignon de Montforte, 1 – Deus Pai deu ao mundo o Seu Filho unigérito só por Maria. O Filho de Deus fez-se homem para a nossa salvação, mas só em Maria e por meio de Maria. Isto é, Deus Pai comunicou a sua fecundidade de produzir o Seu Filho. A Maternidade Divina de Maria é de facto o privilégio mais elevado de Nossa Senhora. É o princípio, é a causa de todos os outros privilégios. O Pai do Céu tinha a criada para conceber sem sêmen, por obra do Espírito Santo, o Verbo de Deus, que antes de todos os séculos nasceu de Deus Pai, diz o Uncílio de Latrão. Irmãos, Maria Virgem, Mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é verdadeira Mãe de Deus. Ela deu a Jesus a sua carne, deu o seu sangue humano, isto é, deu-lhe a natureza humana e o Espírito Santo fecundou o seio dela com a sua divindade. Assim, aquele que nascer de Maria será chamado e será Filho de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Irmãos, já pensamos a grandeza deslumbrante desta mulher, Maria de Nazaré? Ela é verdadeira Mãe de Deus, mas não Mãe simplesmente de um homem, mas de Deus e homem, Jesus. Meditemos nisto. A terceira maravilha de Maria é a Virgindade perpétua de Maria. Infelizmente, a maravilha da Virgindade ainda hoje é rejeitada por muita gente sem fé. Esqueçam-se eles que a Deus nada é impossível. A fé da Igreja manifesta-se nos símbolos ou credos, que desde o princípio chamaram a Maria Santíssima, a Virgem, a Sempre Virgem. No dia 13 de junho de 449, o Papa São Leão Magno declarava, a Virgindade inviolada de Maria ignorou a concupiscência e subministrou ao Verbo de Deus a matéria da carne. E o Concílio de Latrão, celebrado no ano de 649, no pontificado de São Martinho I, dava uma definição clara e completa. A Virgindade de Maria é, antes do parto, no parto e depois do parto. E São João de Amaceno, do século VIII, no seu sermão, no qual elogiava São João e Santa Ana, dizia-lhes, Vós educastes a pérola da virgindade, aquela Maria que havia de ser virgem antes do parto, virgem do parto e ainda virgem depois do parto. E o Papa Paulo IV, no ano de 1555, condena a opinião daqueles que negam que a Beatíssima Virgem Maria permaneceu sempre na integridade da virgindade, antes do parto, no parto e perpetuamente depois do parto. Irmãos, defendamo-nos dos ataques e dos erros nas seitas que negam a virgindade em Maria, e reparemos as ofensas contra a Virgem Maria.